Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da Palavra de Deus. Existem muitas pessoas que questionam a Deus, suas atitudes, sobretudo no Antigo Testamento, quando Deus mandava entrar naquelas nações ímpias e pagãs e matar, aniquilar todos, crianças, idosos, animais. Você já leu isso na Bíblia? Muitas pessoas dizem assim, Deus não é um Deus de carnificina? É um Deus psicopata? Homicida? Desde Richard Dawkins até os outros agnósticos e ateus, eles questionam ou fazem esse tipo de posicionamento. Mas eu queria ler com você alguns versos que mostram os porquês ou atitudes de Deus em relação a esses povos. Leia comigo Levítico, capítulo 18, do verso 21 ao verso 25. O texto diz assim, E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a moleque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Amigo, por 400 anos, Deus teve misericórdia, piedade, dando chances e oportunidades para estas nações pagãs. Por 400 anos, Deus, em sua grande misericórdia, agiu com paciência. E eles, se deitando homem com homem, mulher com mulher, homens e mulheres tendo relações sexuais com animais, sacrificando os próprios filhos aos seus deuses, ao Deus Moloque. E então Deus diz, não vos contamineis com estas coisas. Isso é abominação ao Senhor. Estas nações estão extirpando-as da terra, porque eles cometeram este tipo de atitude. Por isso, agora, mais do que nunca, é hora de eu e você entendermos que estas práticas são abomináveis ao Senhor. E que nós não devemos ter nenhum tipo de contato ou proximidade com estas práticas. Você entende por que Deus, então, muitas vezes disse para que matassem e destruíssem? Deus é um Deus de amor. No entanto, Ele é um Deus santo, justo, juiz. E também destrói aqueles que blasfemam o Seu nome. Chegará o momento onde Deus se manifestará, onde a taça da iniquidade transbordará e Ele aniquilará para todos sempre o pecado e pecadores. Acontecerá isso no juízo, como aconteceu com estas nações pagãs do passado. Por isso, meu prezado amigo, minha prezada amiga, que Deus possa abençoar você em suas decisões, para que você possa entender o conceito e o contexto de tais histórias da Bíblia. E não precisa, Deus não precisa de um advogado, Ele precisa de testemunhas, pessoas que obedeçam as suas leis, que falem do seu amor a todas as pessoas. E não se esqueça, que Deus ama tanto, que deu seu Filho Jesus, para que todos nós, indistintamente, todos os seres humanos, por mais pecadores que sejam, tenhamos uma oportunidade de vida. Esse é o amor maravilhoso de Deus. Por isso, vamos cuidar, para não incorremos nessas práticas que a Palavra de Deus condenou nos textos de hoje. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é clara e o ensino é específico, que nós não devemos buscar estas práticas que o Senhor abomina. Por esta razão, milhares de pessoas foram mortas por se afastarem dos Teus ideais. Nos ajuda hoje, Pai, vivermos na Tua presença e obedecer aos Teus mandamentos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.